Conheci uma maluca na volta do baile, doida pra transar Pra ela vou mandar, posta, você tá na pica, trava tá periquim, tá até você gozar Pra ela vou mandar, posta, você tá na pica, trava tá periquim, tá até você gozar Pra ela vou mandar, eu vou tacar, essa puta a noite inteira Eu vou tacar, essa puta a noite inteira Eu vou tacar, tacar, tacar Essa puta no dinheiro Eu vou tacar, essa, essa Essa puta no dinheiro Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar Essa puta no dinheiro Aí Nogueira Aí! Pega a referência Maru Copil, que é manão arrombado Pega a referência Maru Copil, que é manão filha da puta Esse é o Nogueira Esse é o Nogueira Esse é o Nogueira Maluca, na volta do bairro Doida pra transar Pra ela vou mandar Você tá na pica Trava com a piriquita Até você gozar Pra ela vou mandar Se uma maluca Na volta do bairro Doida pra transar Pra ela vou mandar Você tá na pica Trava com a piriquita Até você gozar Pra ela vou mandar Eu vou tacar Nessa puta a noite inteira 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 Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar Nessa puta a noite inteira Aí Nogueira Aí! Pega a referência Maru Copil, que é manão arrombado Pega a referência Maru Copil, que é manão filha da puta Esse é o Nogueira, porra 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 Esse é o Nogueira Aê, Funkiano Tube Já esquecendo a vinheta, hein Vagabundo